Música Se o vai dar-lhe um coiço agora ele vai se tocar lá em cima Segura Segura Tá firme, hein? Música 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 Pessoal Música 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 Fumaça, aí está ele, Piloto Vini, da 6 cilindros, queria agradecer a presença do Chonis Alto Center aí, grande duo, em presença, aí está o Michael, seguindo, os aplausos da galera então, já vai chegando, Alta Elétrica do Gildo, pode vir para a pista, solta o som para a galera aí, não perdoa, não perdoa, toca ali, palco, que é silêncio, vai dormir no cemitério, olha essa algema do bacana aí, eu duvido me deixar cair na roda aqui, com a chefe de polaco, chefe de polaco, eu duvido, vai ver, chefe de polaco, valeu Michael, valeu, eu duvido, vinga, chefe de polaco, E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.